O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta terça-feira, nós estamos na 44ª semana do Tempo Comum, e quem acompanhou a liturgia de ontem, nós vimos que o profeta Oséias, ele vai falar justamente sobre esse desejo de união de Deus com o seu povo. Esse desejo de Deus que deseja unir-se de tal forma com o seu povo que compara essa união à união esponsal, ou seja, o amor de Deus, o desejo de Deus de se unir, que não admite traições e nem admite terceiros, ou seja, um amor exclusivo, um amor que Deus tem pelo seu povo e o desejo que Deus tem do seu povo se unir de maneira exclusiva. E hoje, esse mesmo profeta vai justamente denunciar o pecado deste povo que não escolheu Deus por primeiro. que não colocou Deus em primeiro lugar, ou seja, o profeta, ele denuncia o pecado de idolatria do povo, o povo que colocou as pessoas, colocou os bens materiais, colocou as riquezas em primeiro lugar antes de Deus, povo que se apoiou nas riquezas, se apoiou nos bens materiais, se apoiou na sua própria sabedoria, ao invés de consultar e de buscar a Deus em primeiro lugar. Por isso, nós vemos que é preciso, acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar. O povo cometeu esse pecado, o pecado de idolatria. O pecado mais grave, assim nós podemos dizer, que o povo poderia ter cometido, foi esse pecado de colocar, de não amar a Deus acima de todas as coisas, de não colocar Deus acima de todas as coisas. Justamente por isso que é o primeiro ali da lista dos dez mandamentos, o decálogo é o primeiro dos mandamentos, vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas, porque não tem nada mais ofensivo do que cometer esse pecado, o pecado de idolatria, que é divinizar aquilo que não é Deus, de colocar a sua confiança naquilo que não é Deus, nas coisas, nas criaturas, ou até mesmo em si mesmo, colocar a confiança em si mesmo. E aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer que a idolatria é a perversão do sentimento religioso que já está inato no homem. O homem se desvia ao ponto de colocar a sua confiança nas coisas e não em Deus. E aí o profeta vai dizer semeiam ventos, colherão tempestades. O profeta ali não precisou de muito esforço para já reconhecer qual era o destino daquele povo que se desviou, aquele povo que cometeu esse pecado de idolatria. as ações daquele povo já apontavam para o seu fim, já apontavam o castigo que os esperavam. E é uma questão lógica. Aquilo que nós plantamos, nós vamos, obviamente, colher. Nós podemos escolher aquilo que nós plantamos. É opcional o que nós plantamos, mas escolher é obrigatório. E aquele povo plantou, plantou a desconfiança, plantou a negação de Deus, plantou a confiança em outras coisas e não em Deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos esperar de Deus aquilo que nós não buscamos em Deus. Aquilo que nós não buscamos em Deus, nós não podemos cobrar e esperar de Deus. por isso que o Salmo vai dizer confia Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia Araão no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Nós precisamos confiar acima de tudo em Deus. Aquele povo não tinha instrução, por isso também se desviou. Mas o profeta está aqui justamente para lembrá-los do seu desvio, do seu pecado de idolatria. E no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus realizando uma libertação, libertando o homem do demônio. Nós vemos essa ação de Jesus que é justamente condenada pelos fariseus. Os fariseus ali numa tentativa de difamar essa ação de Jesus dizem que Jesus fazia aquela ação movido pelos demônios. Mas o interessante que nós podemos perceber nesse Evangelho é que Jesus não dá muita atenção a essa acusação. Se nós seguirmos no Evangelho, Jesus não revida, não dá uma resposta ali logo imediata àqueles que o acusam de estar fazendo aquela ação movida ali pelos demônios. E o Evangelho segue e nós vemos que Jesus justamente não dá atenção porque Jesus não quer perder tempo. Jesus não perde tempo com essa tentativa de difamá-lo, com essa tentativa ali de distrair essa ação de Jesus. Até porque Jesus tinha muito trabalho. O Evangelho vai dizer que Jesus percorria as aldeias, percorria os povoados, proclamando o seu reino, curando, libertando. Ou seja, Jesus não para nessa tentativa de difamá-lo, de distraí-lo, porque Jesus se compadece. Jesus se compadeceu daquele povo e Jesus concentra todo o seu esforço, toda a sua energia, podemos assim dizer, toda a sua ação em pastorear o seu povo. meus irmãos, uma das táticas do inimigo é justamente fazer com que as pessoas se percam gerando confusão, gerando distrações, por meio de acusações, por meio de tentativas de difamação e isso dentro da própria igreja. Quantas vezes nós vemos discussões, acusações, confusões são levantadas, são geradas confusões, até mesmo entre os pastores, entre aqueles que estão à frente na evangelização e tudo isso as ovelhas se perdendo enquanto estão ali nas confusões, nas distrações. Quanto tempo nós perdemos com as distrações, com as tentativas de justificar as acusações e tudo isso só atrapalha e atrasa o trabalho de evangelização e de salvação das almas. Não é difícil a gente perceber alguns influentes, pessoas influentes gerando distrações dentro da igreja, gerando confusão, acusações, numa falsa pretensão de estar querendo ajudar, de estar querendo ali apontar os erros, corrigir os erros, mas que no fundo acaba prejudicando o trabalho de evangelização. No fundo acaba gerando essas distrações e as ovelhas estão aí, continuam aí, abatidas, cansadas, porque muitos estão distraídos, distraídos com essas confusões que se levantam. Jesus, no fim deste evangelho, ele faz justamente um apelo para os seus discípulos, ele roga para que seus discípulos rezem e roguem pedindo que sejam enviados pastores para a messe, porque o trabalho é grande, a messe é grande, a colheita é grande, existe muito trabalho a ser feito na salvação das almas, no pastoreio do rebanho, e nós devemos sim também rezar para que Deus envie cada vez mais vocações, para que Deus envie cada vez mais pastores para cuidar do seu povo, para cuidar do rebanho, mas nós também, meus irmãos, precisamos ter muita atenção, principalmente aqueles que são também evangelizadores, aqueles que estão à frente, devemos ter muita atenção com as distrações, com as tentativas de difamação, que no fundo acabam atrapalhando o serviço da evangelização, o trabalho de salvação das almas, nós precisamos ter muita atenção com certas pessoas que se disfarçam e parecem que estão ali querendo ajudar e corrigir, mas no fundo estão apenas disseminando a discórdia, disseminando a divisão dentro da própria igreja e as ovelhas estão aí, se perdendo, as ovelhas estão aí, abatidas, cansadas, por isso meus irmãos, tenhamos cuidado com as distrações, nos foquemos no trabalho de evangelizar, de salvar as almas, não nos percamos nas tentativas de divisão, nas tentativas de dividir a igreja, porque no fundo quem acaba sendo prejudicado é o povo de Deus, são as ovelhas, tenhamos atenção para não deixarmos nos levar pelas distrações, para não nos levar, não nos deixar levar por essa ação maligna que tenta a todo custo dividir a igreja, que tenta a todo custo difamar a igreja, difamar os membros da igreja, aqueles que estão aí lutando e tentando evangelizar, tentando salvar as almas, tenhamos o devido cuidado e nos foquemos no trabalho de evangelizar, de salvar almas, de cuidar do rebanho do povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.